Olá, turma do quinto ano, meninas e meninos de Feira de Santana, vamos lá para mais uma videoaula. Preparem-se aí, estão num lugar tranquilo, pegaram material, vão precisar, lápis, caderno. Se preparem aí, a gente vai para mais uma videoaula, vamos continuar falando aí de assuntos interessantes e importantes, então fiquem bastante atentos. Vamos lá, começar a nossa videoaula. A aula de hoje é de Matemática e Ciências Naturais. E nós vamos estudar sobre doenças transmitidas por alimentos. E aí, lembrei que a Pró falou sobre a importância da higiene na nossa vida, da higiene para a conservação e manutenção da nossa saúde. É importante porque a gente precisa aí, ó, ter cuidados para não ficar doentes. Isso mesmo, os alimentos contaminados, eles podem transmitir doenças para a gente. Antes de começar, a Pró colocou aqui, ó, a leitura de uma imagem, para a gente observar, quando a Pró falou aí sobre as doenças transmitidas pelos alimentos contaminados, a gente viu que pode ser transmitido por vários fatores, né, de contaminação, mas um dos principais é quando o alimento está contaminado por micro-organismos. E o que são micro-organismos? Micro-organismos são seres aí, ó, muito pequenininhos, por isso que recebe esse nome micro-organismos, né? Micro significa pequeno. E eles são tão pequenos que a gente só consegue observá-los através do microscópio. Que é essa imagem aí que a Pró trouxe, né, representando tanto esses seres microscópicos, também quanto o aparelho que se utiliza para enxergar. Porque a olho nu, a gente não consegue observar a presença desses micro-organismos nos alimentos. Mas você sabia quem inventou o microscópio? O crédito por essa incrível invenção foi dado em 1591. Olha só quantos anos tem que o microscópio existe. Há os holandeses Hans Jensen e seu filho Zacarias, que eram fabricantes de óculos. E ali, né, na utilização das lentes, quando eles fabricavam os óculos, acabaram descobrindo o microscópio, inventando o microscópio. De lá para cá, a gente observa aí quantos anos se passaram. E a gente já viu também como as invenções, os objetos e as coisas, elas mudam no decorrer do tempo. O microscópio também mudou. Hoje se tem microscópio com tecnologias muito importantes, né, nos estudos, nas pesquisas. e que estão, assim, em evolução a todo tempo, permitindo aí que os cientistas, que os pesquisadores enxerguem e descubram aí os seres microscópicos, os seus detalhes, e possam oferecer vacinas, medicações e cuidados que a gente precisar ter com a nossa saúde. E também com outras coisas que estão relacionadas àquilo que a gente não consegue ver, só com o nosso olho. Mas vamos lá. Existe saúde sem higiene? A gente já viu que não, não é? A saúde, ela está aí atrelada à saúde física, à saúde mental e à saúde social. Então, o indivíduo que está saudado não é aquele que não tem nenhuma doença, não é somente não estar doente. Ter saúde se ligar muito à qualidade de vida. Então, tem muitos outros fatores ligados ao fato de estar saudável. E a higiene é algo necessário para que a saúde esteja presente na vida de qualquer pessoa. Sem higiene, não vai existir a saúde. Nós vimos também, foi que a higiene é o conjunto de meios e regras que procura garantir o bem-estar físico e mental prevenindo doenças. A higiene se refere ao aceio, à limpeza e também a precaução contra diversos tipos de doenças. Também vimos que existe higiene individual, que está relacionada aos cuidados que a gente tem com o próprio corpo. Então, aí, o tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes. Tudo está relacionado aí à higiene individual. Vimos também que existe a higiene coletiva, que está relacionada aí aos espaços e também às ações de higiene relacionadas aos grupos. Então, na nossa casa, a higiene coletiva, na nossa família, a higiene coletiva, né? As limpezas, os aceios que são feitos dentro do ambiente da escola também, se trata de higiene coletiva. Mas a higiene também pode ser social ou pública. E são as ações ligadas aí ao aceio, à limpeza, também à prevenção de doenças proporcionadas pelo poder público. São as ações públicas proporcionadas pelos governantes. Então, aí são ações de higiene social ou pública. A Pró colocou essa imagem agora para a gente observar o que está acontecendo, né? E a gente vê aí, ó, uma mesma pessoa simbolizando aí os vários sintomas que a pessoa pode ter em algum momento aí da vida. Então, tem febre, dor de cabeça, mal-estar geral, dor no estômago, vômito e náusea. E a Pró colocou uma frase aí, ó, o que os olhos não veem, o corpo sente. A Pró colocou isso aí para a gente pensar um pouquinho sobre o que a gente vai falar agora, que são sobre as doenças transmitidas aí, passadas pela contaminação dos alimentos. A gente observou que a maior parte, né, dessa contaminação, apesar de existir outras formas de contaminação, ela se dá pelos micro-organismos. E aí os micro-organismos só podem ser vistos através do microscópio. Então, a gente não vai olhar uma maçã ou vai olhar uma cenoura e vai já saber que ela tem um micro-organismo, ah, eu não vou comer. Como a gente não está vendo, aí vem a importância de higienizar para garantir que esse alimento esteja limpo e que eu não esteja levando junto com as vitaminas, com os nutrientes que ele oferece para o meu corpo, levando junto micro-organismos que podem me prejudicar, podem trazer aí problemas para a minha saúde. Então, esses aí são sintomas, febre, dor de cabeça, mal-estar geral, dor no estômago, vômito e náusea. São sintomas de algumas das doenças que podem ser aí transmitidas, passadas, através de alimentos contaminados. Você sabia que os alimentos podem transmitir doenças? A gente está vendo justamente sobre isso, né? Algumas doenças, elas são causadas por produtos químicos prejudiciais. A Pro até comentou sobre os produtos químicos ser uma das formas de contaminação dos alimentos. E aí vão estar presentes de diversas formas, podem aparecer até na própria água que foi utilizada, né? Para regar a plantação de determinado tipo de alimento. Mas pode aparecer também na utilização dos agrotóxicos, dos agulhos químicos, e que contaminam o alimento e que se ingerir, se chegar ao teu nosso corpo, vai provocar vários tipos aí de doenças e problemas de saúde. E nós vimos também que os principais veículos de contaminação são o homem, os animais, os insetos, os pássaros, os ratos, a água contaminada, além de utensílios e também as matérias-primas que são utilizadas para a produção do alimento. Porque a gente não come também só aquilo que é in natura, né? A gente não come só a maçã ou come só a cenoura ou come só o alface. A gente também se alimenta de produtos que são feitos a partir dessa matéria-prima. E que também podem sofrer contaminação, transmitir, trazer doenças para a gente. E aí a gente fala em DTAs. Essa sigla aí significa doenças transmitidas por alimentos. As DTAs, elas são doenças causadas pela ingestão de alimentos ou bebidas contaminadas. Então, vai entrar aí tanto alimentos sólidos, tanto alimentos in natura, quanto alimentos produzidos, também fabricados. E também a questão das bebidas, que vai incluir, inclusive, a própria água. E quando a gente fala em DTAs, e a Pró falou lá da questão do uso dos agrotóxidos, né? Dos produtos químicos que podem contaminar o alimento, é importante a gente lembrar bastante que a maioria das doenças transmitidas por alimentos, elas se dá através dos micro-organismos. Então, são as bactérias, os vírus, que podem, em sua maioria, também os fungos, transmitir doenças através dos alimentos para a gente. Aí tem agora aqui uma imagenzinha só para a gente fazer a reflexão. DTAs, doenças transmitidas pelos alimentos. No mundo, existem três tipos de pessoas. As que já tiveram, as que irão ter e as que estão tendo. Então, assim, é uma reflexão para a gente pensar o quanto essas doenças estão presentes no cotidiano de todas as pessoas no mundo. E aí, o quanto os hábitos de higiene, né? A maneira como você higieniza os seus alimentos, como você prepara, como você armazena, como você cuida do processo de fabricação do seu alimento, é importante, porque as doenças estão aí presentes em nossa vida, mas a gente pode, de uma certa forma, nos proteger, contribuir, para que elas não cheguem ao nosso dia, prejudiquem aí a nossa saúde. E aí, quando a gente fala em micro-organismos e fala em bactérias, em vírus, a Pró falou também em fungos, né? A gente precisa entender um pouquinho o que são esses micro-organismos e de que forma eles se apresentam na nossa vida. Onde é que a gente encontra esses seres que a gente não vê, mas que existem? Vamos assistir um pouquinho aqui o vídeo. Smile and learn Vocês sabem o que são micro-organismos e quantos tipos existem? Vamos aprender! Existem organismos formados por uma única célula, denominados organismos unicelulares. Esses organismos são muito pequenos. É por isso que eles são chamados de micro-organismos, embora também sejam conhecidos como germes ou micróbios. Para observar os micro-organismos, precisamos de instrumentos específicos, como o microscópio, por exemplo. Os micro-organismos podem ter muitos tamanhos e formas. Alguns pesquisadores da antiguidade já se perguntavam se doenças humanas poderiam ser causadas por organismos que não podiam ser vistos a olho nu. Assim, começaram as pesquisas sobre micro-organismos. Anton van Leeuwenhoek foi o primeiro pesquisador a começar a analisar micro-organismos no século XVII. Com a ajuda dos microscópios e das suas pesquisas, outros cientistas continuaram estudando a origem das doenças e como podem ser tratadas. Alguns tipos de micro-organismos são Bactérias, vírus e fungos Bactérias São células procariontes. Elas não têm núcleo. Algumas bactérias são úteis na alimentação, por exemplo, para fazer iogurte e queijo. Outras bactérias, por outro lado, são prejudiciais e podem causar infecções. As bactérias são tratadas com antibióticos. Podem ser transmitidas de várias maneiras. Vírus Eles não são seres vivos. Para realizar as funções vitais, precisam de um hospedeiro, ou seja, outro ser vivo. São muito menores que as bactérias. Às vezes podem infectá-las e viver dentro delas. Alguns vírus causam doenças como a gripe e a catapora. Para evitar as doenças transmitidas pelos vírus, é importante se vacinar. Não existem vacinas para todos os vírus. Fungos Alguns fungos são micro-organismos maiores que as bactérias e os vírus. Podem ser encontrados no ar, nas plantas e na água. Alguns, como o fermento, são utilizados para elaborar alimentos. Certamente vocês já viram mofo em alguma fruta ou no pão. Isso é um tipo de fungo. Como já sabemos, os micro-organismos podem estar em qualquer lugar, já que não podem ser vistos a olho nu. Para evitar doenças e não se infectar, os hábitos de higiene são muito importantes. Vocês já são especialistas em micro-organismos. Vocês sabem como diferenciar bactérias, vírus e fungos. Até a próxima! Pronto! Vocês viram, então, aí no vídeo, a explicação sobre os tipos de micro-organismos que estão presentes, não só nos alimentos, mas estão presentes no meio em que a gente vive, em diversos lugares. E a gente observa como eles interferem no nosso dia a dia e podem trazer para a nossa vida doenças, né? Podem nos prejudicar. A gente observa isso acontecendo nos nossos dias, que desde o ano passado, nossos hábitos cotidianos, o poder ir para a escola, né? Tanto a propoder da aula, diretamente aos alunos, quando vocês também terem contato com seus colegas, com sua professora, que está aqui neste momento assistindo a aula através da tela, né? De forma aí virtual, movido por um micro-organismo. Por algo que é invisível aos nossos olhos, que a gente não consegue ver, mas que traz tantos prejuízos, né? E prejudicou, e movimentou, e modificou a vida de tantas pessoas. Então, assim, é algo que a gente não enxerga, os olhos não veem, mas a gente sabe que existe. E a gente precisa ter cuidados para que eles interfiram em nossa vida, mas não nos prejudiquem, né? Eles estão presentes, a gente deve fazer aquilo que a gente pode fazer para nos proteger. Ou combater, através das vacinas, dos remédios, e também através dos atos de higiene, né? Como lavar as mãos, como higienizar os alimentos antes de guardar, armazenar em localização adequada também, colocar, cobrir, para que eles não sejam transmitidos nem pelo próprio ambiente, mas também pelos transmissores desses micro-organismos, né? Que podem ser nós mesmos, pessoas, né? Os seres humanos e também insetos. Então, é muito importante. A higiene está atrelada aí, ó, está junto, está relacionada aos nossos hábitos cotidianos, para que a gente não veja esses seres invisíveis aos nossos olhos nos prejudicar de uma forma tão grande, né? Tão pequenos, mas que podem trazer prejuízos tão grandes na nossa vida. E a prova volta aí, só para lembrar, das cinco chaves para uma alimentação segura, que a gente observou no vídeo, na videoaula passada, mas assim, que são essenciais para que a gente pense numa alimentação de forma que ela contribua para a gente, não só nas questões relacionadas aos nutrientes e as vitaminas, mas que quando elas venham para o nosso corpo, elas também possam transmitir aí coisas, só coisas boas, né? Não chegar para a gente trazendo doenças. Manter a limpeza. Separar os alimentos crus dos alimentos cozidos, para evitar a contaminação, né? De um determinado alimento para outro. Cozinhar bem os alimentos. É muito importante, porque a alta temperatura, ela consegue destruir, consegue matar, né? Alguns micro-organismos que permanecem no alimento, mesmo depois de limpo, mesmo depois de higienizado. Até porque tem alguns alimentos que podem estar contaminados, por exemplo, por dentro do alimento. E a gente higienizando, a gente não vai conseguir, através da limpeza, chegar até esse micro-organismo. Mas o cozimento, sim, vai conseguir destruir. Manter os alimentos em temperatura segura. Então, é muito importante entender o que é gelado, tem que permanecer gelado. O que é quente, tem que permanecer quente. Então, as temperaturas, elas precisam estar adequadas à forma como cada alimento precisa ser conservado. E usar água e matérias-primas seguras. Então, se o alimento estiver limpo, mas a gente for cozinhar ou a gente for ingerir também a água contaminada, a gente vai levar a contaminação para o nosso corpo, né? E observar as matérias-primas, porque, como a Pró falou, os alimentos, eles não são consumidos apenas em natura, né? A gente não consome as frutas, as verduras e todos os outros alimentos da forma como eles chegam, né? Saem lá da roça, saem lá da horta. A gente produz alimentos também e come também, se alimenta também de produtos que são industrializados e utilizam esses materiais naturais como matéria-prima. Mas a forma como ele é armazenado, como ele é embalado, como ele é transportado, como ele é conservado lá nos ambientes onde eles são vendidos, é muito importante, né? Porque tudo isso, todo esse caminho, esse trajeto que o alimento tem ao sair lá de onde ele é produzido até chegar na nossa casa, pode levar esse alimento a sofrer contaminação e aí passar doenças para quem consumiu. Por que a gente sabe que os alimentos, eles chegam à nossa casa de diversas formas? E a gente pode comprar os alimentos aí, tanto em supermercados, quanto em feiras, né? Tanto de forma natural, né? In natura, quanto também industrializados. Então, é muito importante entender todo esse processo e observar para que a gente consuma e procure consumir produtos em que a higiene esteja de forma adequada, acontecendo de forma adequada. Então, é preciso se preocupar com todo esse caminho que o alimento faz até chegar na nossa casa. A gente vai observar agora alguns dados sobre as doenças transmitidas por alimentos. A gente vai dar agora uma de investigador, não é? E para isso, a PRO trouxe alguns gráficos para a gente observar como isso acontece, como isso se processa na realidade quando a gente fala em doenças transmitidas por alimentos. O primeiro gráfico é esse aqui, ó. Trazendo um perfil epidemiológico. Aí, lembrando que esses gráficos, a PRO, são informações passadas através do Ministério da Saúde. Então, são dados de ordem nacional. O que a gente pode observar nesse gráfico? A gente vai observar aí algumas informações relacionadas aos surtos, ou seja, em que momentos essas doenças transmitidas por alimentos, elas aconteceram. Se a gente observar o gráfico, a gente vai observar aqui, ó. Na linha vertical, eu tenho aqui números, são os números de surtos, né? Os números aí de casos em que essas doenças apareceram. E na linha horizontal, eu tenho aqui os anos em que esses surtos foram acontecer. Essa linha aqui, a gente observa o traçado, né? Como esses surtos aconteceram em relação às suas quantidades em cada ano. E o que a gente pode observar de informação quando a gente olha, observa este gráfico aqui sobre os surtos relacionados às doenças transmitidas por alimentos. A gente observa aqui, ó, que em 2007, houveram aí 683 surtos. 2008, 641. Aí a prova pode observar que em 2012, houveram aqui 863 surtos. Em 2016, houveram 138. Então, a gente consegue observar em qual ano houve uma quantidade maior de surtos, né? Houve uma quantidade maior de pessoas que ficaram doentes através dos alimentos. Qual ano houve? Um número menor também. A gente consegue observar se esses surtos foram crescentes ou decrescentes. Se eles foram aumentando ou se eles foram diminuindo no decorrer dos anos. Outro gráfico que a prova trouxe também para a gente observar em relação ao tequio epidemiológico foi relacionado aí aos sinais e sintomas. Então, de 2007 até 2016, a gente já vê um outro modelo de gráfico, tá vendo? E usou aqui, ó, partes diferentes, de tamanhos diferentes, de cores também diferentes para transmitir as informações. Esse gráfico aqui está relacionado aos sinais e sintomas das doenças transmitidas por alimentos. Então, a gente observa aqui, ó, que 29,6% tiveram como sintomas aí a diarreia. Então, a gente vai observando que esses dados, eles apresentam, ó, informações utilizando a porcentagem, ó. Lembra lá quando a pessoa explicou a porcentagem, né? Que é uma parte relacionada ao todo, que esse todo a gente entende como o valor de 100. Então, a gente observa aí de 100 pessoas, né? 29,6%, por isso que diz 29,6%. Então, de cada 100, 29,6% tiveram como sintoma a diarreia. Aí, além disso, ó, 0,3%. Que é esse bem fininho aqui, ó, que tiveram problemas neurológicos. Vamos ver aqui esse, o roxinho, ó. 15,7% tiveram como sintomas as náuseas. E esse verdinho, 16,4%, tiveram como sintomas os vômitos. A gente também consegue identificar aqui qual foi o sintoma mais presente, né? Entre o que as pessoas sentiram quando ficaram doentes. E também qual o sintoma menos presente, o que elas menos sentiram quando ficaram doentes também. Mas as informações continuam. E a Bró trouxe outro gráfico, ó. Esse gráfico aqui trata-se o perfil epidemiológico relacionado aos alimentos incriminados. Já é um outro modelo de gráfico, ó. Um gráfico de barras. E a gente observa aqui, ó, barras horizontais. Em que o tamanho de cada barra representa valores diferentes. Então, quanto maior a barra, maior é o valor que esta barra está representando. Aí a gente lembra um pouquinho, ó, dos gráficos que apareceram lá na ponta de água, na ponta de luz. Lembra quando a gente falou sobre isso? Esse gráfico aqui, ele traz de informação quais foram os alimentos que mais trouxeram doenças para as pessoas. Aí a gente observa aqui, ó, junto ao lado, né, de cada barra, os alimentos, o nome dos alimentos. E na parte horizontal, embaixo, aí a gente observa aí valores representando a quantidade em que esses alimentos apareceram. É importante observar que as informações também estão aqui representadas em porcentagem. A gente consegue identificar também aqui, ó, qual os alimentos, as causas não identificadas estão entre a maioria. Então, quando a gente fala em alimentos, a maioria das doenças, né, causadas por alimentos não conseguiram identificar qual foi o alimento que causou esta doença. Mas aí, em segundo lugar, aparece alimentos mistos. Depois, a água. Aqui, ó, um, dois, três, em quarto lugar, ovos e produtos a base de ovos. Aí vem leite derivados. Perceberam também que essas barras, neste gráfico, estão organizadas em ordem, ó, crescente, se eu olhar de baixo para cima, ou decrescente, se eu olhar de cima para baixo. Então, começando aqui de cima, a gente observa que está a porcentagem maior e que ela vai diminuindo, né, até ficar em quase zero. Porque aqui os gelados comestíveis aparecem aqui com valor de 0,1%. Aí vem aqui hortaliças, 0,8%. Cereais, farináceos e produtos a base de cereais, 1,8%. Ó, os doces e sobremesas, 2,1%. Então, a gente consegue observar, através desse gráfico, informações de quais alimentos foram responsáveis, ou mais responsáveis, ou menos responsáveis, por trazer doenças aí para as pessoas. Mas, agora, ainda tem outro gráfico para apresentar para vocês, que é um gráfico sobre o local inicial de ocorrência. Onde é que as pessoas se sentiram mal? Onde é que as pessoas acreditam, né, terem sido contaminadas por alimentos? Então, vamos lá. Agora, a gente já vê um outro modelo de gráfico, né? É um gráfico de colunas. Parece um gráfico de barras. Mas, esse gráfico, ele apresenta aí, ó, as figuras representativas do valor, da quantidade, já, num outro, num outro direção. Lá estavam na horizontal, aqui estão na vertical. Mas, da mesma forma, a gente observa a relação do tamanho com o valor que está sendo representado. Então, quanto maior a coluna, maior é o valor que ele está representando. Neste gráfico, aqui, também apareceu em ordem decrescente. Então, começou, ó, da coluna maior até chegar na coluna menor, que é quase zero. Aí, a gente observa na linha, aqui, ó, as informações que estão na vertical correspondem aos valores, que também estão em porcentagem. E, na horizontal, a informação do que cada barrinha, do que cada coluna está representando. É coluna, a barra é o outro. O que cada coluna está representando. Então, o que se refere ao local. Essa primeira coluna aqui, ó, está representando residência. Então, o que a gente observa? 38,9%, ou seja, de 100 pessoas, de 100 casos de contaminação por alimento. 38,9 casos tem o local inicial de ocorrência nas residências. 16,2% em restaurantes, padarias ou similares. 12,0%, no caso, só 12%. Outras instituições, alojamento, trabalho. E aparece, ó, creche e escola, 7,9%. Eventos, 5,8%. Hospital ou unidade de saúde, 3,7%. Então, através desse gráfico, a gente consegue informações relacionadas a onde as doenças transmitidas por alimentos acontecem na maior ou na menor quantidade em relação ao local, né? Mas aí, já que a Pró mostrou tanto gráfico, você sabe? O que é que você sabe sobre gráficos? E já pararam para pensar aí? Gráficos são tipos de textos que são utilizados para passar informações. Sejam elas informações de um resultado de uma pesquisa, né? Dados relacionados a outros tipos de informações também. E é interessante a gente observar que um gráfico, ele pode ser transformado em uma tabela, que já é um outro tipo de texto. Ou eu posso pegar dados de uma tabela também e apresentar em forma de gráfico. Então, gráficos são tipos de texto bastante interessantes, porque eles utilizam formas, eles utilizam desenhos, né? Formas gráficas para representar quantidades, valores e, através disso, passar informações para quem observa. E aí, existem diversos tipos de gráficos. A gente viu aí vários tipos de gráficos. Esse primeiro gráfico que a Pró mostrou, ele é chamado de gráfico de linha, porque ele apresenta aí as informações, a gente observa aí a produção de uma linha, quando se tem os resultados. Outro tipo de gráfico, é esse gráfico aí que a Pró mostrou também para vocês, que é chamado gráfico de setores. popularmente, ele pode ser chamado também de gráfico de pizza. Porque quando a gente divide, né, as porções aí, ó, as partes de desenho, as partes gráficas relacionadas ao valor que cada parte está representando, parece que a gente está dividindo aí fatias de uma pizza. Então, ele chama gráfico de setores, né? Mas a gente pode chamar também de gráfico de pizza. Aí a gente viu um outro tipo de gráfico, que foram os gráficos de barras. Lembra aí que a Pró falou, bastante parecido com o gráfico de colunas. A diferença aí é que o gráfico de barras, né, aparece aí a utilização, né, desses retângulos que aumentam, diminuem o tamanho, dependendo do valor que eles estão representando. Só que o de barras, as figuras aparecem na horizontal e o de coluna aparece na vertical. Então, existe aí essa diferença, né? Mas os dois podem ser utilizados para, inclusive, para passar as mesmas informações, né? Vai mudar só a forma como as representações gráficas, elas foram utilizadas. E aí, já que a gente está falando de gráfico, a gente vem agora para aqui, a gente pode estudar de gráfico em matemática. Lembra aí que a nossa aula é de ciências naturais, mas também é de matemática. E a Pró trouxe aí um desafio. A gente vai observar alguns gráficos e encontrar respostas, encontrar informações, né? Já que o gráfico é um tipo de texto que traz informações para a gente. E a Pró colocou um gráfico aqui para a gente observar. Que tipo de gráfico é esse? Estão lembrados? Este aí é um gráfico de colunas. Isso mesmo. E aí, do que a gente já observa agora, a gente percebe colunas de tamanhos diferentes, representando valores diferentes. E cada coluna corresponde a um mês, né? Eu tenho uma coluna aí para janeiro, outra para fevereiro. De janeiro vai até dezembro. São 12 colunas. Mas qual é a informação que esse gráfico está passando? Normalmente, os gráficos aparecem com um título, que vai corresponder a qual informação esse gráfico, a qual dado esse gráfico está se referindo. Este aí, a informação a Pró colocou aí dentro do questionamento, né? Dentro do desafio. O gráfico a seguir representa o número de estudantes da escola que tiveram doenças transmitidas por alimentos em cada mês. Então, este gráfico aí está relacionado às doenças que aconteceram em uma determinada escola. Então, a gente observa aí o número de alunos. Cada barrinha dessa representa o número de alunos que tiveram problemas aí transmitidos por alimentos contaminados em cada mês. Então, a gente vê aí, em janeiro, tiveram quantos alunos ficaram doentes? Um, dois, três, quatro. Se a gente for observar aí o mês de agosto, um, dois alunos tiveram problemas com contaminação por alimentos. Mas a pergunta está dizendo assim, qual mês teve mais estudantes doentes? Aí a gente vai observar aí toda a intenção do gráfico, né? Lembra que a Pró falou? Tamanhos diferentes se relacionam com quantidades diferentes. Então, a gente vai logo. Se eu quero saber qual mês que teve mais, é o lógico que eu vou observar pela imagem, qual barra está maior. Então, observando aqui, a gente encontra aqui, ó, no mês, ó, de outubro, a coluna maior, que se refere aí à quantidade de cinco. Então, qual seria a resposta para esse desafio? O mês de outubro. Mas a gente ainda pode retirar desse mesmo gráfico outras informações. E quantos alunos ficaram doentes durante todo o ano? Para saber isso, a gente precisa observar a quantidade de cada mês. A quantidade do mês de janeiro, de fevereiro, de março, fazer aí o quê? Que tipo de conta a gente precisa fazer? A gente precisa aí fazer a adição, não é? Eu vou somar, eu vou juntar a quantidade de alunos que ficaram doentes em cada mês, durante todo o ano. Então, a prova fez a conta aqui, ó, quatro em janeiro, aí, ó, nenhum em fevereiro, e aí vem três, mais dois, mais quatro, mais três, mais três, mais dois, mais quatro, mais cinco, mais quatro, e mais quatro. E juntou tudo aí, ó, durante todo o ano, 38 alunos tiveram problemas aí com doenças transmitidas por alimentos. E como é que a gente conta? Lembra aí, ó, o topo de cada coluna, ele está numa unha, e essa unha faz referência à quantidade que essa coluna está representando. Então, em janeiro eu tenho, ó, um, dois, três, quatro, tá vendo? Então, a coluna de janeiro corresponde a quatro estudantes. E assim eu vou fazendo a observação em relação ao tamanho e ao número correspondente em cada mês. Então, qual é a resposta para esta pergunta? Trinta e oito estudantes. Aí a gente tem agora outro desafio. Mais um gráfico para ser observado. Estão vendo aí? Esse gráfico aí, ó, também um gráfico de colunas. Já apareceu aí um modelo diferente, né? Colunas coloridas. Aí a gente observa na horizontal informações que correspondem à referência da coluna, né? Aí tem M, P, A coluna verdinha é A, a laranja é B, essa coluna aqui que parece um azul, o esverdeado é C, o rosa é D e o amarelo é E. Desse lado aqui a gente observa uma legenda, determinando as mesmas informações que a gente tem embaixo, né? Com quadrinhos representando as cores de cada coluna. E aqui, ó, nas informações verticais, a gente observa a correspondência aos tamanhos de cada coluna, valores. Valores que estão determinados em tempo. E no caso aqui, ó, correspondem a minutos. Então tem zero, cinco minutos, dez minutos, quinze, vinte, vinte e cinco e trinta minutos. Mas o título do gráfico ainda não apareceu. Então esse gráfico está nos oferecendo informações a respeito de quais dados. A gente vai descobrir agora através do desafio. O gráfico de colunas representa o tempo que cada família de uma vila gasta, levando os alimentos e compra na feira. Então eles usam, eles lavam, fazem um processo de higienização dos alimentos quando eles compram na feira. E cada família gasta um tempo diferente para fazer esse processo de higienização. Qual o tempo total gasto pelas famílias nesta ação tão importante? Se a gente quer saber o tempo total, a gente vai ter que fazer o quê? Observar o tempo que a família N gasta. Observar o tempo que a família P gasta. da família A, B, C, D e E. E somar os tempos de cada família para saber quanto tempo todas as famílias gastam juntas. Se eu estou perguntando aí, eu quero saber família junta, se eu vou juntar, eu vou fazer uma conta de mais. Então eu juntei aí, a família M, olha só o tamanho aqui da coluna, corresponde a cinco minutos. A família P, dez minutos. A família A, quinze. A B também quinze. A família C, trinta minutos. A família D, depois do cinco, antes do dez, a gente faz uma dedução, porque entre cinco e dez, a gente sabe que tem o seis, o sete, o oito, o nove. Então assim, a gente deduz que aqui, ó, seria oito, né? Tá depois do cinco, mas também não tá na metade, tá mais da metade antes do dez. Então a família D, oito. E a família A, também, trinta minutos, né? Assim como a família C. Juntando aí, ó, cinco, mais dez, mais quinze, mais quinze, mais trinta, mais oito, mais trinta, nós encontramos a resposta aí de cento e treze minutos. A gente poderia fazer aquela continha armada, como a profala, hein? Um algoritmo da adição? Sim, poderia, né? Colocar um número embaixo do outro e fazer todo o processo, observando aí na hora de colocar os números embaixo do outro, unidade, embaixo de unidade, dezena, embaixo de dezena, pra alinhar a localização correta de cada número. Mas a gente pode também aproveitar que são números menores e exercitar nossa mente, fazer aqui cálculos mentais pra chegar na resposta. Então, ó, cinco, mais dez, quinze, quinze, mais quinze, trinta, trinta, mais quinze, quarenta e cinco, quarenta e cinco, mais trinta, setenta e cinco, setenta e cinco, mais oito, aí a gente vai pra oitenta e três, oitenta e três mais trinta, cento e treze. Então, a resposta, cento e treze minutos. Então, somando aí o tempo gasto por cada família, cento e treze minutos. Mas a gente pode observar ainda outras informações. Olha só a próxima pergunta. Qual é a família que menos demora higienizando seus alimentos? A que menos demora? A gente vai observar logo visualmente pelo tamanho da coluna. A gente vai procurar pela coluna menor. Qual é, ó, a família M? A família M gasta quantos minutos? Apenas cinco. E ainda tem uma outra proposta pra gente observar através das informações desse gráfico, ó, quais famílias que juntas gastam uma hora pra lavar seus alimentos. Então, a gente teria aqui que somar, ó, se a gente juntar uma família com outra, quais aqui a gente poderia juntar e dar uma hora? A gente pode ver aqui várias possibilidades, porque eu posso juntar mais de uma família, né? Eu posso juntar três famílias, ou eu posso pensar em juntar quatro famílias, mas pensando aí em juntar apenas duas famílias, vamos ver nessa perspectiva, né? Com esta possibilidade. Existe aí no gráfico duas famílias aí que eu posso juntar e dar uma hora gasto pelas duas. a gente vai ter que entender que uma hora é composta de minutos, porque os dados apresentados no gráfico, eles estão apresentados em minutos e não em horas. E a gente vê, então, uma hora tem quantos minutos? Tem 60. Então, eu preciso aí entender que eu preciso de um resultado com 60 minutos. Quais famílias aí que eu junto e dá 60 minutos? Aí, de volta, observando aí as imagens, a gente percebe que a família C gasta 30 minutos e que a família E também gasta 30 minutos. Quando eu junto 30 mais 30, eu tenho 60. Então, 30 minutos mais 30 minutos, 60 minutos. E 60 minutos é igual a uma hora. Então, qual é a resposta? As famílias C e E. E aí, gostaram dos desafios? Viram aí a importância, né? Dos... da higiene, de nos preocuparmos com os micro-organismos que estão à nossa volta e de termos na higienização dos alimentos e de todos os outros processos de higiene individual e coletivo. Formas de evitarmos, né? Muitas e muitas doenças e prejuízos na nossa saúde. E a gente observou também a... utilizando os gráficos, né? Que foram mostrados aí com relação às DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos, pela alimentação. E a gente observou a presença dos gráficos aí para passar informações, inclusive informações sobre essas doenças. mas aí vocês já viram tudo isso que a Pró explicou, né? Sobre higiene e também sobre a utilização dos gráficos. Se preparem agora aí para a atividade que a sua Pró ou o seu professor preparou diante das informações que a Pró passou aqui na aula. Chegou a hora de você responder. Tá bom? Tchau! Até a nossa próxima videoaula.